Dez municípios pobres de Goiás têm direito a recursos do governo federal para aplicar em saúde, educação e assistência social. O problema é que as prefeituras não sabem disso ou não sabem o que fazer para receber esse dinheiro. O Tribunal de Contas da União quer ajudar a mudar essa realidade e foi o que garantiu o presidente do TCU durante visita à Goiânia. Goiás foi o primeiro estado a receber a visita do presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro José Múcio Monteiro. A vinda dele teve o objetivo de apresentar caminhos para que os dez municípios mais vulneráveis de Goiás tenham condições de utilizar recursos de fundos federais. São 127 milhões de reais que já estão disponíveis na conta desses municípios, mas que não são utilizados por vários problemas. Muitos deles alegam a tese que amanhã vão se tornar inelegíveis. Como tal, preferem não mexer outros por uma carência real que tem. Daí eu acho que o Tribunal de Contas dos municípios tem que ter também esse mesmo sentimento que foi colocado pelo TCU de ser algo no sentido educativo, orientador, qualificando os secretários e toda a parte técnica do município para que eles apresentem também o projeto, apresentem as certidões, tenham um acompanhamento, busquem também maior celeridade na Caixa Econômica Federal, que hoje é um dos entraves que nós temos. O TCU vai dar suporte técnico para destravar esses recursos. O TCU saberá mais do que nunca, com a experiência e o know-how que tem, acelerar esse processo, já que nós estamos com o quadro diagnosticado, chegar com o tratamento e ao mesmo tempo liberando esses repasses que foram feitos de fundo a fundo da União para os municípios de Goiás. O que nós colocamos na discussão aqui do governo foi a nossa estrutura do Tribunal de Contas aqui do Estado para que convocasse algum desses prefeitos que estão intimidados com essa gestão para que nós possamos orientar. Na realidade, nós não temos recurso, nós somos fiscais. De maneira que o que nós estamos querendo aqui é incentivar aqueles que acham que o Tribunal é apenas um órgão de punição, que multa, que arresta, que toma patrimônio, para ser um órgão orientador e pode ser um grande parceiro do administrador público bem intencionado. Esse dinheiro poderá ser usado nas áreas de saúde, educação e assistência social. Segundo o governo, 129 famílias desses 10 municípios mais carentes vivem em extrema pobreza, passando fome. O recurso poderá ajudá-las a viver com mais dignidade. Essas famílias no risco 5, elas não possuem nada. Elas precisam, literalmente, da mão estendida do Estado e da sociedade. Não tem comida? Falta até isso. Você imaginar que uma casa onde não tem piso, onde não tem água, onde não tem luz, as crianças mal conseguem chegar na escola, qualquer cesta básica é muito bem-vinda. Essas pessoas que vivem na Bolsa Família, elas precisam, além da renda, além da Bolsa, elas precisam do apoio de todos nós. Após o encontro, o presidente do TCU ministrou uma palestra para todos os secretários e presidentes de autarquias do governo do Estado. O tema foi seriedade e qualidade com gasto público.